Hoje vim falar de 3 hábitos que fazem a sua pressão aumentar. Se você não sabe, a pressão alta é um sintoma cardiovascular que indica que algo não anda bem com você e que pode levar a morte. A pressão alta, se não cuidada, com o tempo vai lesando as artérias, gerando a facilidade de acontecer a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, que pode levar ao infarto ou derrame cerebral. Por isso, resolvi compartilhar os 3 principais hábitos que fazem a sua pressão aumentar. 1. Consumo de sal refinado de cozinha é um dos motivos, por conta de conter grande quantidade de cloreto de sódio, que faz subir a pressão. Por essa razão, substituo o sal branco de cozinha pelo sal grosso do Himalaia Rosa, ou sal grosso marinho de boa qualidade, que vem em embalagem de vidro com moedor cerâmico para moer na hora do preparo das suas refeições, ou dissolva algumas pedrinhas em um pouquinho de água para usar. Esses dois tipos de sal grosso, o Himalaia Rosa e o marinho são ricos em minerais como o magnésio, por exemplo, que ajudam no controle da pressão arterial, mas deve-se evitar também consumir os alimentos embutidos, como linguiça, salsicha, salame, mortadela, hambúrguer, os enlatados que são ricos em cloreto de sódio. 2. Consumo de açúcar Isso mesmo, o açúcar causa inflamação no corpo, liberando mais citocinas inflamatórias, aumentando os níveis de cortisol e consequentemente elevando a pressão arterial. Além de fazer você ganhar peso, aumenta a chance do sobrepeso, obesidade, diabetes ou de ter uma síndrome metabólica. Por esse motivo, vai diminuindo o consumo do açúcar até conseguir retirar de vez e assim apreciar o sabor natural dos alimentos. Evite todos os tipos de refrigerantes, doces, sucos naturais ou industrializados também. 3. Não ter uma noite de sono de qualidade ou dormir pouco, contribui para o aumento da pressão arterial. Por esse motivo, não ligue a televisão no quarto, não leve o celular para o quarto, pois isso atrapalha a qualidade do seu sono. Dormir no escuro absoluto e pelo menos 8 horas por noite é fundamental. Procure fazer exercícios de respiração e meditação para relaxar ao longo do dia e controle o estresse. Dormir no escuro.